Você sabe quanto você ganha por mês? Na sua barbearia, no seu negócio, sei lá aí, no negócio que você faz, na trupa que você vende Você sabe quanto você ganha por mês? Eu aposto que não Sabe por quê? Porque hoje você ganha 50, amanhã você ganha 100, depois você ganha 30 E você não sabe quanto você ganha no final do mês Aí você gasta aqui, gasta ali, chega no final do mês e você ainda tá apertado pra pagar suas contas, seu cartão de crédito E você não entende e fala assim Pô, fulano que é fichado ganha menos do que eu E ele faz as coisas e eu ganho mais do que ele aqui no meu negócio autônomo E o meu dinheiro não sobra, o que que tá acontecendo? Eu sou o Marcial Miranda, já deixa o seu like, se inscreve aí no canal Eu vou te dar uma dica pra você arrumar esse trem E você não ficar apertado, e você ficar top aí, ficar tranquilo, dormir à noite Fica comigo O que que acontece? Sabe por que você não sabe quanto você ganha? E sabe por que você sempre fica apertado e não sabe por que que você não consegue ajeitar as coisas? Porque você não tem meta Tá? Você tem meta Porque você tem que ter meta pra vida, se você não tem meta no seu negócio, você não sabe o que que vai Quanto você vai ganhar, quanto que você ganha, nem o que que você vai fazer de projeção Vou te dar um exemplo aqui da barbearia Vamos supor, você é um barbeiro E aí eu vou te dar uma dica top aqui agora pra você arrumar isso aí Você é barbeiro, você vai a partir de hoje estipular uma meta Se você é barbeiro, tem um negócio aí, qualquer negócio, vai fazer isso Você é autônomo, ganha um dinheiro em todo dia Então você vai estipular uma meta Uma meta pequena, uma meta fácil que você sabe que você vai atingir Vamos supor que se você vende aí 100 reais de trufa por dia, você vai pra uma meta de 50 Se você corta aí 100 reais por dia de cabelo, você vai pra uma meta de 50 reais Uma meta possível, entendeu? Uma meta que você sabe que você vai atingir Sacou? Então vamos dar, eu sou barbeiro, vou dar um exemplo aqui da barbearia Mas pra serve pra outro negócio, vou te dar essa dica aqui, cara Arrumou minha vida, eu era assim e melhorou 100% O que que acontece? Você vai estipular uma meta aí pra sua barbearia ou pro seu salão Um exemplo, vamos supor que sua meta diária é 100 reais dia 100 reais por dia E aí você só vai sair do salão, só vai dar aquelas perdidinhas que você dá, né? Às vezes você sai do salão, vai sair pra tomar um café Ou vai em algum colega aí próximo, em outra loja Vai dar uma perdida, dar uma respirada Você só vai sair depois que você bater essa meta Entendeu? Assim, você tendo uma meta diária Quando a pessoa te perguntar Você vai saber automaticamente Ou você vai ter aí um parâmetro automaticamente De quanto você ganha por mês E aí a sua conta vai bater Por quê? Porque você não vai se auto-sabotar, tá? Vamos supor que eu tenho uma conta pra pagar hoje Terça-feira Eu não sei quando você vai ver esse vídeo Hoje, dia 14 Eu tenho uma conta pra pagar Tenho que ir lá na lotérica pagar Né? E eu vejo aqui Cara, ainda falta 25 reais pra minha meta de 100 Eu só vou na lotérica quando eu atingir esses 25 reais Sabe por quê? Porque quando você sai, o cliente chega Então você não vai se sabotar Então você vai ter aquela média diária todo dia E o que passar é top, é lucro Então você vai saber ali Você vai colocar uma meta possível E aí você vai saber, teoricamente Quanto que você vai ganhar no mês E você fazendo isso Isso vai organizar a sua vida automaticamente Sem você querer Sabe por quê? Porque você tendo essa projeção Né? Você tendo essa Essa projeção de como fazer Você sabendo mais ou menos quanto você ganha Você, tudo que você for comprar Automaticamente você vai se encaixar nisso aí Entendeu? Vamos supor que você vai fazer uma conta aí De parcela de mil reais por mês Se você tem a meta ali E você sabe que você atinge 50 por dia Você automaticamente vai pensar Pô, não vou poder fazer essa parcela Porque a minha média é mil por dia Então já foi meu orçamento Entendeu? Uma coisa puxa a outra Então vai nessa aí que você vai se dar bem Tá? Se você é assim, deixa seu comentário aí Se você é desorganizado também E passa a fazer isso É coisa simples aí Que dá uma diferença danada Na vida nossa aí De autônomo, de barbeiro Que temos aí o nosso próprio negócio Valeu? Espero que você tenha gostado A gente vai fazer uma série de vídeos curtinhos assim Com dicas pro pessoal que tá começando Pra ajudar aí a galera Então deixa seu like E deixa seu comentário aí Pra dar Uma animada na gente Pra gente continuar fazendo vídeo Valeu, um abraço pra você A gente se vê Tchau Tchau